Olá, eu sou o JC Rock, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje falando novamente dos grandes guitarristas do Brasil, a nossa homenagem hoje a biografia em vídeo vai ser para um guitarrista aí que já tocou com Thales Roberto, Spock Frevo Orquestra, Raiz Coral e eu tô falando aqui do Cacau Santos, que é uma referência nacional aí da guitarra. Cacau Santos nasceu em Recife em 25 de maio de 1978, é um guitarrista brasileiro conhecido pela sua versatilidade e habilidade técnica. Reconhecido por seu trabalho com grandes nomes na música, desde jovem Cacau demonstrou uma paixão profunda pela música, começando a tocar cavaquinho aos 4 anos de idade, por incentivo de sua mãe. Mais tarde, ele estudou no Centro de Criatividade Musical de Pernambuco e deu seus primeiros passos na carreira ao participar do Canta Nordeste, festival promovido pela Rede Globo, que o projetou no cenário musical brasileiro. Com uma trajetória marcante, Cacau se destacou por tocar ao lado de artistas como Alceu Valença, Spock Frevo Orquestra, Thales Roberto e Raiz Coral. Atualmente, é guitarrista da banda Eli Soares e a sua contribuição é fundamental para o som característico do artista. Além disso, já trabalhou com músicos de grande relevância no cenário nacional. A carreira de Cacau também o levou a festivais nacionais e internacionais de grande prestígio, como Montrax Jazz Festival. Seu estilo único mistura ritmos brasileiros, como Frevo, Baião, com influências de rock, jazz e música gospel, criando uma sonoridade inovadora e rica em nuances. Cacau também é um produtor musical e arranjador talentoso, dedicando-se a desenvolver arranjos que exploram a complexidade e a beleza da música brasileira. Sua discografia solo inclui álbuns como Sonhador, O Escolhido, DVD Vertentes e Cacau Santos Trio, lançado em 2024. Além de colaborações notáveis em álbuns como Uma História Escrita pelo Dedo de Deus e Seja Cheio do Espírito Santo, de Thales Roberto. E também de projetos como Eli Soares, como A Luz do Mundo e o DVD Vida. Além do seu trabalho em estúdio e nos palcos, Cacau também ministra workshops e masterclass por todo o Brasil, compartilhando sua experiência e inspirando jovens músicos. Seu conhecimento técnico e sua abordagem inovadora faz dele uma referência no ensino da guitarra. Cacau continua a se destacar pela criatividade e a dedicação à música, consolidando-se como uma figura essencial na música brasileira, capaz de emocionar e impressionar o público, com uma interpretação apaixonada e uma técnica refinada. E se você gostou desse vídeo, lembre-se aí de deixar seu like, de compartilhar, também deixa aqui um comentário pra mim. Eu sou o Jace Rock e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho